Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Boy E vamos comigo pra mais um vídeo E não preciso nem falar mais né mano Vocês já estão acostumados Bem, eu não precise nem perguntar que vocês já clicaram no gostei né mano Eu sei que vocês são assim mesmo Porque cara, se você não clicou, mano, clica aí Porque o gostei de vocês me fortalece demais A trazer vídeos pra vocês Mano, sempre o gostei de vocês mostra Que vocês estão gostando pra caramba da série E o que me motiva a trazer mais vídeos ainda pra vocês Então cara, clica aí no like Também se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo Mano, se inscreve aí que você não vai se arrepender Porque só tem coisa foda vindo pela frente E cara, vamos lá pro vídeo de hoje né então Beleza, é hoje que nós vamos ver quem será o grande campeão da liga galera Estamos disputando com a Juve A Juve está em primeiro, só que eles estão com um jogo a mais Gente, nós vencemos, nós vamos subir pra primeiro colocado E vamos ficar com dois pontos de vantagem Temos dois confrontos fáceis pela frente Então, cara, lógico que nós ganha Eu acho que nós leva essa liga italiana Mas mano, não é certeza Não vou ficar subestimando os adversários Porque é sempre essa história Galera, vamos ver contra quem a Juve joga Pra ver como é a situação deles também Se é difícil ou é mais fácil do que a nossa A Juve joga contra o Sessena Sessena, cara O adversário mais fraco Olha, na última rodada também tem Inter e Milan Que clássico Ah é, a Juve só vai ter mais um jogo Porque eles já jogaram Estou procurando aqui outro jogo de besta Eles já jogaram a 37ª rodada Estão com 85 pontos Nós estamos com 84 Estamos com 36 rodadas Vamos jogar essa contra o Genoa Podemos passar em primeiro Então se partarmos vai ficar tudo igual E vai ser decidido na última rodada Onde nós jogaremos contra o Kievo E a Juve jogará contra o Sessena Esperamos que nós sejamos campeão aqui hoje Mano, então bora lá Pro primeiro jogo contra o Genoa Beleza, o Coma já voltou, cara Ele vai ficar até o final da liga fora Eu ainda não posso escalar ele, cara Que vacilo, mano Ele vai ficar até o final do ano fora É um puta de um vacilo isso comigo Essa aí Beleza, pelo menos o Lina já voltou Então bora lá com o time parcialmente Titular Beleza, galera O jogo é aqui contra o Genoa Deixa eu ver quem joga Ninguém de importante, né Então vamos lá pro jogo contra o Genoa Vamos nessa, galera Já tá no lendário ali também Vocês viram? Então, cara Vamos nessa Bora lá, galera Vamos nessa Jogo contra o Genoa O Pedinho é o goleiro deles O Pedinho sei que ele é um goleiro muito bom É italiano Cara, vai ser uma muralha Vamos nessa Chegando na penúltima rodada da liga, cara Mano, tem que mostrar, time Sem o coma vai ser difícil Olha o Perinho Aí no FIFA aparece o Baines, cara Vai ser complicado aqui, mano O Genoa Não é aquele adversário que, mano Que tira a nossa moral, né, mano O Genoa não é aquele time que, velho Que me deixa com o pé atrás Eu acho que o time vai sim vencer aqui Hoje vai conseguir os três pontinhos Que serão fundamentais Contra o que eu acho que vai ser mais fácil ainda Bora, bora Vai rodar a bola aqui Saída de bola do Genoa Vamos nessa aqui Lá na frente Ninkovic Vem fazendo a jogada Tomar cuidado, time Vai, Vidal Mandou o cruzamento Ele bateu de primeira Vai pra fora Ah, eu direcionei o analógico pra lá, cara O ataque Cabela recebeu Bateu pro gol na trave Ah, jogou Cadê alguém? Cadê alguém pra cobrar o lateral? Isso, manda aqui no Cabela Que fez o cruzamento pra área Sobe de cabelo Ah, não acredito que a bola desviou Tenho que marcar o gol no segundo Urgentemente Então já vou tacar o time pro ofensivo Olha o Sampdoria O Cavaleiro, mano Ele é bom pra caramba, velho Juiz deu vantagem Olha o Pato Ele vem entrando Ele bateu Olha o Evote GOOOOOOOL Do Sampdoria O Sampdoria O Sampdoria Caramba, mano Ainda bem, velho Ainda não sei se o goleiro pegasse O que iria acontecer Se a bola iria pro Sampdoria Se a bola iria pro lado do Pato Sei lá, mano Mas aconteceu o certo Da bola ter desviado no zagueiro Sobrado no Sampdoria Ele botar a bola pra dentro Não tinha como perder, né, velho Seguiu o lateral logo na sequência do gol, cara Eu tô no ataque Quero marcar mais gols Olha aqui, sobrou Olha o golaço O goleiro Perin fez a defesa Caramba, ia ser um golaço, velho Iria ser um golaço de voleio Olha o Vidal Mandou o cruzamento pra área Não deu certo Ele bateu novamente Fica com o goleiro Emi Cabela Roubou de novo Tocou no Pato Ele vai bater pro gol Perin Eu falei como esse goleiro ia ser desgraçado E o Juiz apita Fim de papo No primeiro jogo aqui Sampdoria sai com o melhor placar 1x0 Tá lá, mano Os três pontinhos E assumimos a liderança Agora eu quero ver na última rodada, velho Porque se nós perdermos A gente vai ganhar Eu tenho certeza E olha quem dá a cara no último jogo O Coman Esse departamento médico é um bagulho inútil, cara Só liberou ele na última rodada, cara É, mano Mas é um jogo mais fundamental do ano, né, velho Vamos dizer assim Então o que eu faço aqui Contra o jogo que eu Ah, mano Vou irritar o técnico Não, vou irritar o jogo anterior Não sei, eu acho que provavelmente eu ganhei, né Eu ganhei a maioria dos jogos Então vamos dar aquela irritada No jogo anterior Dar aquela relembrada Daquela vitória É uma relembra de vitória É, mano Já tem que mexer emocionalmente Contra Com o adversário Deixa eu ver se a Yuvi já jogou Não jogou Mas se eles Agora é a hora da verdade, né, galera Bora lá O jogo contra o Kievo Quem vencer é campeão Quem vencer é campeão da liga E a liga dá uma Mano Então a gente tem um bom dinheiro garantido Pra próxima temporada Porque No mínimo o segundo lugar já tá garantido, né Beleza Eu nunca jogaria o jogo contra o Kievo Verona Mas já que é a última rodada E vai ser que nem o jogo Vai ser que nem a série da Chape Deixa eu ver se a Yuvi joga junto Aí sim A Yuvi joga, cara Então é o único jogo que eu quero saber, mano Já quero saber se nós vamos ser campeão No decorrer da partida Eu vou ter que botar em inglês, né Na narração Porque se ficar em português Não aparece, né Os placares Então bora lá, mano Deixa eu ver se o Koman já tá Koman ainda não tá 100% Só que ele tem que jogar esse último jogo, velho Ele tem que jogar o último jogo da liga Mesmo não estando 100%, né Ele tem que jogar, cara Porque ele foi o maior causador desse título, né Ele não vai poder ficar de fora dessa festa Caso formos campeões Já tô falando que eu vou ser campeão, tá, galera Galera, porque eu falei aquilo Que eu não tô precipitando nada Porque eu sei que ficar cantando vitória antes da hora É dar muito azar, mano Então eu não vou fazer isso Só o Koman tá de volta, cara O Koman tá de volta Depois de dois meses parado, velho Eu tenho certeza se ele tivesse jogando esses dois meses Nós já tínhamos garantido o título lá Umas 10 rodadas Não, 10 rodadas é muito Então pelo menos umas 3 rodadas Nós já tínhamos garantido o título atrás, né Mas eu sei como ficou difícil a situação Você viu que nós começou a perder Empatou muito os jogos Mas tá aí, né, mano Tá aí, beleza Ele tá de volta Mano, eu tenho que ganhar confortavelmente Sem me preocupar Sem se tentar a cabeça Mano, só jogar tranquilamente Que nem foi o jogo passado contra o Genoa Vamos nessa Junte pro gol Dragos Cara, que jogo complicado, velho Tá difícil Pra ser que ia ser mais fácil, mano Agora é contra-ataque Bora E a manda na frente Que é o Koman Cara, vamos ver se o Koman tá de alto nível Vamos ver se ele tá com o futebol dele em 100% Vai, faz o gol, Koman Faz o gol, garoto Gol Do Sampdoria E calma, calma Torcedor do Sampdoria Que ele tá de volta, mano Ele tá de volta Fiquem tranquilos Mano, tá aí, velho Tá aí essa jogada de característica, mano Puxando da direita Pra fazer a finalização colocada No canto esquerdo do goleiro Não sei quantos gols A gente ficou ele dessa forma Mas foram muitos E mano Ele tem que ser o artilheiro da liga Não sei se ele ainda é, cara Mas provavelmente ele é Porque ele tava com a situação Ele tava bem confortável Na distância pro segundo colocado Olha o ataque agora É contra-ataque do Sampdoria Bora Toca aqui no Koman Cadê? Passa aqui, ó Cavaleiro Cavaleiro, não Eu sou o Aré, cara Bora, bora Isso Vamos nessa Bola aqui no Pato Vira-batero Vira-batero Gol Gol É do Sampdoria Alexandre Pato Começando ali Que ele era artilheiro Ele sumiu com essa artilharia Enfrentou uma seca Mas agora tá voltando A marcar os seus gols Mano, é exatamente o que eu queria fazer Eu queria virar e meter Esse chute mesmo Esse chute que eu queria fazer mesmo Cara, olha lá Mano, sabe bem que a bola tava baixa Tava perfeito pra meter Esse chute no cantinho Forte Tá lá, né mano Tá lá, cara Tá lá Jamar faz 2x0 Já tá em situação Muito tranquila E cara Não acabou ainda Mas já me arrisco dizer Que nós já somos Praticamente campeões, cara Pato passou o pedido Ele recebeu Não tá impedido não, bandeirinha Não tá impedido não Olha o Pato Ele deu break Vou tocar aqui no Cabela Volta o seu Cabela Faz o seu Chute com a perna Ruim Aí não tinha como, né Ih É fim de Pato Vamos ver Não teve notícia aqui de gol não Da Juve, cara Não sei porquê Quero ver quanto é que dá Quanto é que tá lá, velho Quero ver se Mano, se nós temos que vencer Um empate Também já daria o título Quem sabe a derrota A Juve está empatando Com o Cecena, cara Que merda, mano É assim que vocês querem ser campeão, cara Mano, então se eles empatarem Até a derrota nos dar o título O bandeirinha deles Canteu pra nós Mandar pra área Coma na bola Não era pra ser o Coma, cara Mas o cruzamento veio E a cabeçada também Só que passou perto Foi pra fora Ela mandou o cruzamento Não, não, não Bateu Nossa Cara, se era gol Eu ia ficar muito puto E olha do jeito que ele ia sair, cara Ah, não Não Junte Pra fora Que perigo Que lanço bonito O cara estava encaixando ali Ele tem que estar na área, velho Olha o Cabela Cara, o Cabela Ele é muito acrobático Olha os lanços que ele acerta Olha que lanço do Cavaleiro Cara, esse cara Ele é muito mito Olha o Cavaleiro Ele veio invadindo a área Ele tocou Um gol Vai sair o gol E o cara tira esse mandarim Arrombado, velho Hoje era mais um gol pro Cor O cara como tirou Eu não sei como, velho Cavaleiro na bola Ele manda o cruzamento Sobrou ainda Olha o gato, mano Mano, então se prepara Pra quitar o título Pra cantar o título de campeão, velho Pra soltar o grito da garganta, mano Todo mundo pensou Que já ia vir antes Mas foi mais demorado Do que o previsto, né, mano Mas tá aí, velho E finalmente Eles vão, mano Celebrar esse título E já tem lesão Já tem lesão Nesse momento de festa O cara se machuca Eu quero ver quem é, velho Eu quero ver quem é Esse cara aí, mano Porque não pode ser o como, velho Eu acho que é o Oxfam Ih, boa, Dragos Cara, vamos acompanhar Esse finalzinho juntos Mano, vai ser Mano, vai gritar o título A torcida do Sampdoria Porque somos Os grandes campeões Da liga Liga italiana É nossa, galera Infelizmente não tem A liga italiana Essenciada, né A série A Então vai levantar um troféu Nada a ver, né, mano Mas vale a pena Porque, cara Somos os grandes campeões Da liga É a primeira vez Que eu ganho a liga Nessa carreira, cara É a primeira vez, mano Na primeira oportunidade Eu saí em terceiro Com o Crystal Palace Depois eu saí em quinto Eu acho com o Western Agora somos os grandes campeões Da liga A primeira liga Eu não consegui ganhar, né Mas a liga italiana É nossa, galera Tá aí Vai levantar a taça Quem vai levantar? É o Stark Stark vai levantar Grande troféu Foi bem da hora ali, ó É nossa, mano É nossa Somos os grandes campeões Da liga italiana, velho É a primeira liga, cara Que eu ganho nessa carreira, mano Tem que celebrar demais, galera Vamos deixar tudo Meio nos comentários, velho Somos os grandes campeões Deixa o like, cara Deixa o like Vai levantar a taça o Stark Olha o Stark É campeão da liga italiana Sampdoria Mano, venceu grandes da Itália Como o Juve Também vencer Derrubou o Milan A Inter de Milão Grandes nomes Ficaram pelo caminho, mano E quem é o destaque Da itália desse ano É o Até então desconhecido Sampdoria, né, cara Mano, de tantos Grandes mundiais Que estão nessa liga Que estão Dependendo muito agora, cara Quero ver quanto a Juve deu, mano Só queria ver Como é que a Juve tá lá no estádio Lá no estádio deles, né, mano Pensaram que podia levar o título, né, mano Acabou que não, né, velho E ainda venceram Só que foi uma vitória Não foi a vitória que não valeu nada Beleza, mano Com o empate nós iríamos Ser O segundo colocado Nós não seríamos campeões Se nós empatassem Galera, ganhamos 21 milhões Com... Ai, ai, ai Não, cara Eu pensei que ia ser bem mais, cara Que incharia, velho Na moral Que incharia, jogo Pô, a Premier League é 125 milhões Como a Liga Italiana é 21, cara Ah, que merda, cara Eu não sei o que eu vou fazer agora, mano Só vai dar pra contratar alguns jogadores Trocar um pouco o time Não vai dar pra fazer quase nada Nossa, vai sair tantos jogadores do time Que eu não vou Eu não vá com todo mundo, não, cara É muito dinheiro, velho E eu tô puto ainda com o que eu ganhei Mas beleza, né, velho Reunião marcada para avaliação de desempenho Ah, eu tenho medo disso, cara Eu tenho medo disso Vocês sabem porquê, mano Vocês sabem porquê É uma temporada que aconteceu É, velho Mas não tem como, né, EA? Não tem como eu ser demitido, né, velho Por favor, né, mano? Quem ouviu no ano passado Melhor meio-de-dia da temporada O Adaelba foi eleito o melhor técnico do ano Mano Que beleza, galera Primeira vez que eu consigo também O melhor técnico do ano, cara Que prêmio Mano, que prêmio Demais, velho Que prêmio Excelente, cara Fomos o melhor manager da temporada, cara O melhor jogador do ano anunciado Foi o Insigne Se eu acho que o Kouman não tivesse elecionado Ele podia ser, cara Bayern conquista a Champions League, cara Que beleza, mano Bayern de Munique Beleza, chegando, começa outro ano aqui, né Não, ainda não começou, né Tem que avançar esse último dia Convite para torneio Vamos aceitar Não preciso nem ler É todo ano a mesma coisa Cara, vamos aceitar o mais caro Copa Internacional Todo ano, velho Eu vou nesse Que é o mais caro sempre, né Olha, esse aqui é legal Que tem alguns times sud-americanos Beleza, então vamos nesse aqui Que é o que vai pagar mais, né É mesmo, é mesmo O Masquerano chegou agora Só que o verde dele desceu Pra caramba, cara Eu acho que eu vendeu o Stark, então E quem chegou também Foi o Munir É uma puta Tô uma sacanagem fazer isso comigo, né E aí Pô, eu entrei o cara Pra pré-temporada O cara tava com o viral 83 Já caiu Desceu pra 79 Ai, que vacilo A gente foi pra Champions Cup Ia chegar a fase de grupos, cara Eu já tô lá, mano Então, tranquilo Era pra parar a temporada 33 milhões Eles aumentaram um pouco Será que se eu pedir uma verba Eles dão, cara Cara, eu sou campeão Eles têm que me dar essa verba 20 milhões Não sei Já quebraria o meu guarda Vamos botar o terceiro título da Liga Chegar na final Que é o máximo que dá Chegar às quartas de final Vamos ver se eles acreditam Pelo menos, né Vamos ver se eles ainda Têm confiança no meu trabalho O valor é alto demais Se eu pedir 10 milhões Eu acho que eles dão, né Na próxima partida É cara que vai ser titular, né Como? Beleza, cara Agora vocês me dão, né, mano Agora vocês vão me dar esse dinheiro Pra completar 3 jogos Vamos simular aqui Contra o Stoke O episódio eu acho que vai ficar grande, cara Mas tranquilo Tranquilo Toma com o time titular Beleza Contra o Hipat Contra o Stoke Se eles vão mudar a avançada Ainda bem que eles têm confiança Pedi 10 milhões Se eles deram 9 milhões e 600 mil Grande diferença, né É, mano Beleza Nós temos uma proposta Pra liberar o Stoke Eu quero, cara Eu quero Eu quero, Lázio Então vamos fazer assim Vocês me dão 10 milhões que nós te vendem Então, galera Eu vou acabar encerrando o vídeo por aqui Vamos ver a nossa verba, né Vamos ver aqui a nossa verba Nós temos uma verba De 43 milhões Para contratar o jogador Mas o dinheiro do Stoke Que eu vou tentar vender ele Por 50, né, galera Então temos um bom dinheiro Já temos também um bom time Então, cara Não sei o ponto Vocês deixam os jogadores aí nos comentários, velho Eu queria O meia-direita O meia-direita é fundamental Um atacante Que eu acho que eu vou trocar o pato também, né Vou vender o pato Para conseguir mais dinheiro Eu quero que vocês deixem todas as posições, cara Todas O único que eu acho que eu vou manter O único que eu tenho vontade De manter é o Koma e o Cabela Os que se destacaram nesse ano, né, galera Então, galera Deixa aí o jogador aí nos comentários, cara É fundamental vocês deixarem jogadores aí nos comentários E eu vou me exprimir aqui Né, cara Não esqueça também de deixar o seu like Que é fundamental É importante sempre É muito importante você deixar o seu like também Se inscrever aí no canal também Que o conteúdo aqui é de qualidade Então, se inscreve no canal Clica no gostei Até a próxima E... Fá E... I've been counting days to get away, to see you again, see you again.